Foi por volta das seis horas da noite, o Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionado para realizar a desobstrução da BR-158, quilômetro 526, devido à queda de uma árvore. Com o período chuvoso, é importante estar alerta e tomar precauções necessárias. No caso de presenciar a queda de uma árvore, é recomendado acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, para que possam realizar o trabalho necessário e, então, evitar acidentes.